Sete fatos curiosos sobre o gato oriental Shorthair. Prepare-se para se encantar com essa raça incrível e descobrir detalhes que você talvez não conheça. E aí, pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre uma das raças de gatos mais fascinantes e elegantes que existem. Se você é apaixonado por gatos e adora descobrir mais sobre as diferentes raças, o oriental Shorthair certamente vai te conquistar. Eles são conhecidos por sua lealdade e por serem extremamente carinhosos com seus donos. Eles têm aquele chan, sabe? Com uma aparência que chama a atenção e um corpo esguio, esses gatos são verdadeiras obras de arte vivas. Elegante, expressivo e cheio de personalidade, esse felino exótico é conhecido por sua aparência única e temperamento envolvente. Além disso, eles são muito inteligentes e adoram interagir com seus donos. Neste vídeo, vamos explorar sete fatos curiosos sobre o oriental Shorthair, que farão você se apaixonar ainda mais por essa raça fascinante. Desde suas origens até suas características mais marcantes, você vai descobrir tudo sobre esses gatos incríveis. Quer saber o que torna esses gatos tão especiais? Então, bora lá. Prepare-se para uma jornada fascinante pelo mundo do oriental Shorthair e descubra por que eles são tão amados por quem os conhece. Já pensou em ter um gato que parece ter saído direto de uma tela de pintura? Imagine um felino que não só encanta pela sua elegância, mas também pela sua incrível variedade de cores e padrões. Pois é, o oriental Shorthair é quase isso. Com sua aparência exótica e seu porte gracioso, ele é uma verdadeira obra de arte viva. Essa raça é como um carnaval de cores e padrões, com mais de 300 combinações possíveis. Cada gato é uma surpresa, uma nova paleta de cores para admirar. É cada uma mais linda que a outra. A diversidade é tão grande que é impossível não se encantar com cada nova combinação que encontramos. Desde cores sólidas e vibrantes, como o preto e o azul, que chamam a atenção à primeira vista, até padrões tigrados e malhados que parecem ter sido desenhados à mão, cada detalhe é uma obra-prima. Cada oriental Shorthair é único. Não há dois iguais. E essa singularidade é o que os torna tão especiais. E essa individualidade não se limita apenas à aparência, viu? A personalidade deles é igualmente fascinante. A personalidade deles também é um show à parte. São gatos curiosos, brincalhões e extremamente afetuosos. Cada interação é uma nova descoberta. Um novo motivo para se apaixonar por essa raça incrível. Se você já viu um Siamês e um Oriental Shorthair juntinhos, deve ter notado uma semelhança inegável, tipo aqueles parentes distantes que todo mundo jura que são irmãos gêmeos. Eles têm uma aparência tão parecida, que é fácil confundir um com o outro à primeira vista. Ambos compartilham a mesma estrutura corporal esbelta e elegante, como se tivessem acabado de sair de um desfile de moda felina. Suas linhas graciosas e movimentos fluidos são um espetáculo à parte. Mas o Oriental Shorthair é o primo aventureiro que adora experimentar coisas novas, com uma variedade muito maior de cores e padrões. Enquanto o Siamês é conhecido por suas marcas pontuais clássicas, o Oriental Shorthair se destaca pela sua diversidade. E tem mais nada de pontos como os siameses. O Oriental Shorthair prefere exibir uma paleta de cores que vai do sólido ao listrado, passando por manchas e até mesmo padrões exóticos. O Oriental Shorthair prefere exibir sua beleza única. Ele é como aquele primo que sempre aparece com um novo estilo, surpreendendo a todos com sua confiança e charme. Cada Oriental Shorthair é uma obra de arte viva, com uma personalidade tão vibrante quanto suas cores. Se você já viu orelhas grandes em gatos, espere até conhecer o Oriental Shorthair. Essas belezinhas triangulares são como antenas parabólicas, sempre captando tudo ao redor. Elas dão um ar curioso e inteligente, como se estivessem sempre atentos a tudo. E elas complementam a cabeça alongada, dando uma aparência muito charmosa. Imagine um gato que parece estar sempre pronto para desvendar os mistérios do mundo. É o Oriental Shorthair em ação. Prepare o seu portunhol, porque com o Oriental Shorthair a conversa é garantida. Esses gatos são os reis e rainhas da comunicação felina. Eles adoram conversar com seus donos, usando uma variedade de miados, ronronados e até alguns sons que você nunca ouviu antes. É como se tivessem um dicionário próprio de miados para cada situação. Eles miam para pedir comida, atenção, carinho ou simplesmente para compartilhar seus pensamentos e sentimentos. É como ter um amigo peludo sempre pronto para um bom bate-papo. O Oriental Shorthair é o tipo de gato que adora um bom carinho. Eles são altamente sociáveis e adoram estar perto de seus humanos, seja aninhados no sofá, assistindo televisão ou seguindo você pela casa como uma sombra peluda. Eles são como aqueles amigos que estão sempre por perto, sabe? Se você está procurando um gato que seja independente, mas também ame passar um tempo de qualidade com você, o Oriental Shorthair é a companhia perfeita. Se você pensa que gatos são criaturas preguiçosas que passam o dia dormindo, prepare-se para rever seus conceitos. O Oriental Shorthair é a prova de que gatos podem ser tão ativos e brincalhões quanto crianças. Eles têm energia de sobra e adoram se divertir, seja perseguindo brinquedos, escalando móveis ou simplesmente correndo pela casa como se não houvesse amanhã. É como ter um pequeno atleta olímpico dentro de casa. O Oriental Shorthair é um gato tropical de corpo e alma. Com sua pelagem curta e fina, eles sentem mais frio do que outras raças. Imagine um gato que prefere um cobertor quentinho a um dia frio de inverno? Eles são como aqueles amigos friorentos que estão sempre reclamando do frio, sabe? Então, se você tem um Oriental Shorthair em casa, prepare-se para ser o fornecedor oficial de aconchego. Eles vão adorar se aninhar em seus braços, no seu colo ou em qualquer lugar quentinho que encontrarem. E aí, pessoal? Gostaram de conhecer um pouco mais sobre o incrível Oriental Shorthair? Esses gatos são a prova de que a beleza exterior é apenas um detalhe. Com suas personalidades vibrantes, inteligência afiada e um coração enorme, eles são a companhia perfeita para quem busca um amigo felino cheio de vida e amor para dar. Se você está pronto para abrir seu coração e sua casa para um Oriental Shorthair, prepare-se para uma vida cheia de alegrias, aventuras e muito, muito amor.